A ideia é demonstrar o conceito do Escritório Marcos Sousa, nosso conceito criativo. Porque ambiente residencial, comercial, para serviço, a gente depende de cada cliente, depende de suas particularidades. E para a exposição de Jana Alba, a gente queria demonstrar algo conceitual. Demonstrar a ideia do Escritório Marcos Sousa dentro de um ambiente completamente diferente. Falar sobre contemporaneidade, conectividade, internet, tecnologia. Disso nasce nossa parceria com a Northline. O desejo de ambos é demonstrar tecnologia e formar formas de lidar com ela, como, por exemplo, através dos óculos de realidade virtual. E também o uso de Wi-Fi. É a primeira vez que a gente consegue disponibilizar a internet Wi-Fi dentro de todo o parque de exposição. Isso é muita tecnologia, isso é conectividade, isso é levar as pessoas a uma nova experiência, a um novo mundo, de certa forma. E também mostrar que os nossos projetos cada vez mais estão ligados a essa tecnologia. O que a gente acredita de projetos, seja residencial, comercial, seja para a indústria, eles todos têm muita ligação direta com a tecnologia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.